Pra quem mora lá no morro Onde a luz não ilumina, onde a morte começa Onde a vida termina, esse barco vai cair Eu não me canso de avisar que ele não tem alvenaria Não tem coluna pra apoiar, aí eu não quero ver o dia Pra quem vive nos escondos, sem poesia e sem paixão Sem mel, sem céu, sem sonho, com o coração na mão Pra quem tá no fim da fila, tá no decur sem saída Tá perdendo a graça, tá ganhando mais ferida Esse barco vai cair, eu não me canso de avisar Que ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar Aí eu não quero ver o dia Essa zorra vai desabar Aí! Ô, 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 vai desabar Ô, 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 não dá pra vivê-la Ô, 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 vai desabar Ô, 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 não dá pra vivê-la Segundo Viva! Pra que mora lá no morro, pra que vive nas encostas Onde o diabo faz fogo, pra onde Deus virou as costas Pra que vive na surdina, onde a luz não ilumina Pra onde a morte começa, aonde a vida termina Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar Ele não tem alternativa, não tem coluna pra apoiar Ah, eu não quero ver o diabo, como é? Essa zona vai desabar Vai em cima, bora! Oh, 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 vai desabar Oh, 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 não dá pra viver lá Oh, 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 vai desabar Vai em cima, bora, desabar Oh, 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 não dá pra viver lá Oh, 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 oh Obrigado.